Olá, queridos, tudo bom, gente? Seja bem-vindo de volta para o nosso Testo Talks. Meu nome é Joshua Adams. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês. E hoje estamos terminando com o nosso ensinamento sobre as armaduras do ministro. Gente, isso é um tempo absolutamente incrível, onde estamos aprendendo sobre princípios que Deus deu para o Espírito Santo, para dar para o apóstolo Pedro, para a gente, para viver uma vida não apenas de santidade, de piedade, mas de uma vida que está experimentando todas as promessas de Deus. E essa é a vontade de Deus, que nós recebemos as promessas, mas vai requerer algumas coisas de nós e, glória a Deus, já foi revelado para a gente. Então, nós podemos claramente ver as coisas que nós precisamos fazer para ter essa vida, para ter e experimentar as bênçãos de Deus. Vamos continuar em 2 Pedro, versículo 5, e o quarto ponto que ele fala aqui é perseverança, paciente. Eu amo isso, gente. Tem duas palavras ali, algumas traduções falam apenas perseverança, mas eu amo essa tradução aqui porque dá um pouco de graça, né, para a gente. Gente, vocês vão experimentar muitas coisas e vocês vão requerer paciência. Glória a Deus por isso. Nós vemos claramente que o Jesus Cristo mesmo falou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, vários lugares onde nós vamos experimentar nos últimos dias, nos últimos dias, tribulações. Então, essas são tribulações que vão requerer perseverança e também vão requerer muita paciência. Nós vamos precisar de paciência para passar através dessas tribulações. Vamos continuar. Número 5, piedade. Hum, eu amo isso. Piedade. É lindo, gente, como esse aqui está tipo no meio de todas as coisas. É o número 5 e o número 5 é o número de graça. Então, existe graça para a gente viver uma vida de piedade. A palavra fala que Deus é santo, então nós também deveríamos ser santos. Nós precisamos viver uma vida de piedade, uma vida que refleta Deus em todas as coisas que nós fazemos. Amém, gente? Piedade. O número 6, brotherly affliction. Brotherly affection or fraternidade. Ferternidade. Esse é um amor para as pessoas que nós andamos no cristianismo. Meu irmão em Cristo. Gente, é lindo, né? Porque com certeza nós vamos precisar de amor para o mundo inteiro, mas ele não apenas para ali. Ele fala que você vai precisar de um amor para seu irmão em Cristo. Vai requerer muita graça, muita paciência para andar com seu irmão em Cristo. O número 7, vamos terminar com isso aqui, é um amor um pelo outro. Ou, a minha tradução fala, um amor para todo mundo. E esse é um amor que não apenas para a pessoa que está do meu lado, mas as pessoas no mundo inteiro. Esse é um amor que cubre o mundo inteiro. Esse amor aqui são para as pessoas que não são crentes. As pessoas que são difíceis. As pessoas que não crer, né? Nós não somos apenas chamados para amar as pessoas que são fáceis para amar, mas nós somos chamados para amar as pessoas difíceis também. Nós precisamos ter um amor para todo mundo. Amém? Glória a Deus, gente. Conseguimos para chegar para esse ponto aqui. Mas eu quero continuar em versículo 8. Olha isso. O mais como você cresce assim, o mais proativo e útil você vai ser em seu conhecimento de Cristo. Gente, não apenas mais proativo, mas você vai crescer em seu conhecimento de Cristo. E essa é uma coisa absolutamente incrível, porque através de vivendo e aplicando essas coisas para a sua fé, é sua mente, não apenas mente natural, mas a mente de Cristo em você vai, uau, vai crescer. E você vai começar vendo e lendo a palavra de uma maneira muito diferente. Eu amo isso, gente. São coisas que ajudam você para crescer em Cristo. Amém? Essas sete coisas. Ele continua falando, Gente, essa é uma coisa muito difícil para ouvir, mas é realmente a verdade. Se nós não aplicar essas coisas na nossa vida, nossa fé vai morrer. Se você continua lendo em versículo 10, Então, irmãos e irmãs, work hard. Trabalhar tudo para provar, eu amo essa palavra, provar que você é realmente um crente. É um pouco mais lindo, você pode ler ali, mas basicamente ele está dizendo As pessoas que aplicar essas sete coisas, provar que eles são realmente em Deus e também chamado e escolhido. Gente, uma coisa importante para entender é que nossa fé requer uma aprovação, provando que nós somos realmente salvos. Não é apenas uma confessão, Ah, eu sou salvo agora, mas existe prova. Você precisa provar que eu sou salvo. E ele fala aqui, fazer essas coisas, Do these things, and you will never fall away. Você nunca vai cair, mas não apenas isso. Versículo 11, uma coisa, um pouco do Cret de Cristo, meu novo livro chegando aqui. Ele fala, Then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Quando nós fazemos essas coisas, essas sete coisas, Nós vamos ter a confiança quando nós entramos nos céus para receber nossas recompensas. Que Deus vai ser tão animado que nos perseverou, nós lutamos com a boa luta, nós aplicamos os princípios. E agora, glória a Deus, nós podemos entrar ali e receber as promessas que ele falou para a gente que nós podemos receber. Amém, gente? Eu amo vocês, eu espero que vocês recebam algo hoje, através desse ensinamento. Próxima semana, estou com vocês de volta e vai ser poderoso. Beijos e até em breve.